Viva Melhor. Bom dia senhoras e senhores ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o quadro Viva Melhor. Meu nome é Sérgio Breves e esta semana nós estaremos conversando exatamente sobre a questão do setembro amarelo e é a questão do suicídio. É um assunto dolorido, é um assunto denso, mas que nós precisamos encarar e entender o porquê, o que que acontece, para que a gente possa se prevenir e prevenir os nossos entes queridos amigos que por acaso estejam numa ideação suicida. Entender isso e o que que a gente pode fazer. Falando assim friamente em termos de estatística, a cada 40 segundos alguém comete o suicídio no mundo. Então de 40 em 40 segundos dentro da estatística, né? Alguém está cometendo no mundo um suicídio. Aqui no Brasil o índice é altíssimo e o que se observa é que os maiores índices estão entre adolescentes e idosos. Os idosos com idades acima de 75 é a maior prevalência de, a gente fala sucesso, não é? Porque realmente a pessoa conseguiu o seu objetivo, infelizmente não é nenhum sucesso dentro do que a gente conhece de palavra, mas ele conseguiu chegar a termo, né? A sua tentativa e adolescente em torno de 10, 9, 10 anos até 20, 28, 29, 30 anos, né? Nessa faixa aí é o maior, é o maior índice de suicídio. Isso quando nós olhamos, nós percebemos que existem situações assim muito parecidas, qualquer que seja a idade, qualquer que seja a motivação, que é o não enxergar uma saída para a dor que está sentindo. Essa dor pode ser física, né? Eu tenho um, nós temos um amigo, ele felizmente ele não, nem tentou, né? Mas ele deixou claro para alguns amigos que foram visitá-lo, que a vontade dele realmente era morrer de tanta dor física que ele estava sentindo. Teve câncer, aí teve um, chegou um amigo, né? O que que eu posso fazer por você? Ele disse, pega a arma, me dá aqui porque eu não aguento mais. Então, num caso desse foi uma dor física, mas a maioria é dor emocional, é dor da alma e essa dor a pessoa não vê como resolver, não vê solução para isso, não vê saída para isso. São dores lancinantes de decepções, de traições, de frustrações, questões ligadas a falta de enxergar que aquilo ali vai ter um termo, aquilo ali, por mais doloroso que seja, vai chegar a um ponto que vai ser resolvido. Mas isso, quando a pessoa está mergulhada nessa, nessa emoção, ela não vê saída. Então, a única saída é sair dessa dor. E nós temos dentro, né, da daqui da Rádio Rio de Janeiro, é uma rádio de propaganda espírita, né, de programação espírita, de raciocínio espírita. Então, nós temos uma série de informações, livros clássicos, né, como o livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que é um livro muito denso e mostra realmente o que acontece com o espírito que, depois da morte do corpo físico, né, a decepção imensa por não ter conseguido deixar de existir. Porque não deixa de existir. O corpo foi embora, mas a dor permanece na alma. Mas nós completamos o nosso tempo, marcamos o encontro para amanhã, nesse mesmo horário.